A CIDADE NO BRASIL 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 Evidentemente que o agricultor Aproveitou as melhores terras Para sequeiro Ou para pasto do alto Pouco declivosas Mas quando o declive passava A ser mais evidente Geralmente deixava-se estar vestidas Da floresta climácea Isto é, da floresta espontânea Que provocava Uma infiltração da chuva E defendia o solo Do arrastamento Provocado pelas grandes chuvadas Esta água que se infiltrava Nesta zona de floresta Iria mais tarde surgir Também na própria linha de água Mas cá estamos nós A reter o movimento de água no sol Na zona baixa surgia Uma agricultura mais rica E portanto temos um aspecto De paisagem adaptada Às condições de drenagem Do todo o sistema paisagístico do país Evidentemente que todo este esquema Pode ser numa agricultura Mais planeada enriquecido Supomos que o homem conseguiu Mercer da construção de socalcos Que podem estar a substituir Esta zona de mata Portanto ter uma cultura Nesta zona Que favorece também a infiltração Pela diminuição do declive É o caso, por exemplo Das vinhas do Douro Nessa altura a mata Passa possivelmente para o Cabeço Passa aqui para o Cabeço Onde se aumenta, portanto A infiltração nesta zona A infiltração dos socalcos E todo o sistema conduz novamente À retenção da água Mas suponhamos que o homem À espera de lucros imediatos Ou sugestionado por grandes lucros Em extensões enormes Resolve substituir a mata Ou todo o sistema Por exemplo Por uma floresta degradante Como o eucaliptal Nestas zonas decliveosas e extremos Que não cria as condições Para que se dê esta infiltração Então o que é que se dá? Nessa altura Todo este sol é arrastado A água não se infiltra E nós vamos ter Evidentemente Quando a cheia chegar Quando vier essa queda Proviométrica anormal Que neste caso Apenas encobrirá Num espaço de tempo muito longo O chamado leite de cheia Da várzea Vamos ter um caudal Num espaço de tempo muito mais curto Muito mais violente E muito maior Isto é de facto Em linhas rápidas O que se passa Na paisagem rural Suponhamos agora Que este sistema Se vai verificar Em relação à expansão urbana Ora Na expansão urbana Se ela não for Bem planeada A impermeabilização De grandes áreas Conduz exatamente Ao mesmo aspecto Que o eucaliptal Aqui provoca Portanto Nós temos que fugir De urbanização Em extensões Muito grandes Em extensões Muito amplas Nas zonas Com grandes declíveis Porque não Porque estamos A criar Condições De De velocidade De escoamento Das águas De tal forma Violenta E grande Que nos pontos críticos Quando chegarem Os esgotos Os vales Afluem Grandes caudais Ao mesmo tempo Que provocam Evidentemente A inundação Nesses vales Suponhamos ainda Que esses vales Estão por sua vez Construídos também E então Encontramos agora Na zona da ribeira Na zona do rio Que era A zona Por onde se fazia Mais O escoamento A drenagem E menos A infiltração A construção Humana A comportar-se Como diques Que rebentam E que provocam A retenção Das águas Nesse vales Foi exatamente isto Que se passou Em 1967 Por exemplo No Olival Basto Para exemplificar melhor Nós podemos dizer Que um rio Ou que uma ribeira Ou uma linha d'água Tem uma zona montante E vou-me referir Por exemplo Às linhas d'água Da costa do Sol Portanto Tem uma zona montante Onde ainda não há Propriamente uma linha d'água Mas há apenas Uns filetes E umas zonas Infiltradas Que se vão juntando E vão Com os seus afluentes Aumentando Este caudal central A certa altura Este caudal central É grande Portanto surge a ribeira E surge o rio Não é evidente E vai Vazar Noutro rio Ou mesmo no oceano A zona de infiltração A que me referi Esta Será uma Que existirá Nesta situação A zona montante De grande infiltração Donde nasce A riqueza Aquifera Das nascentes Em caudal Será esta aqui A tal zona Onde não poderá Haver obstáculos Ao escoamento Será portanto O leite cheia Deste val Ora Estão a ver O perigo que existe Em destruir Estas condições De infiltração E em obstruir Esta zona De escoamento Portanto Quando agora Há expansão urbana Quando a cidade Ou quando as vilas Deixaram de ser Neste sistema todo Um mero ponto Local Para abranger Grandes manchas Desse sistema todo Nós temos evidentemente Que planear Uma cidade nova Em que temos Que ter em consideração Estes aspectos Sem os quais Nós teremos De facto Catástrofes sucessivas Não podemos Canalizar Estas linhas de água Por tal Será impossível E porque estamos A criar um meio De tal forma Artificial Que não podemos Ter espaços verdes E economicamente Viáveis Nós podemos dizer Que o caminho Por exemplo De uma zona De val Que um dia Foi agricultura E que hoje É abrangida Por uma zona Urbana Passou do regadio Ou da agricultura Intensiva Para a horticultura Para a horta Quando a cidade Se aproximou Da horta Passou Quando a cidade A ocupou Para a horta Social Suponhamos Portanto Para a horta Que já é Cultivada Por indivíduos Urbanos E habitantes Da cidade E da horta Social Será A seguir Um espaço verde Ou Inclusivamente Um desporto livre Mas nunca Poderá ser Construção E isto Faz parte Da cidade Quer dizer É tão importante Este espaço verde Na cidade Como é importante O somatório Dos fogos Das cozinhas Dos quartos De dormir Não podemos Portanto É supor Que temos Outros sítios Outros locais Mais aptos Para desenvolver Estes espaços verdes Mais viáveis Estes espaços verdes De utilização Muito intensa Nesta situação Suponhamos O que De triste Foi ver A destruição Do Val de Algés Ora O Val de Algés É um dos valos Mais importantes Da região de Lisboa Nesta carta Em que O traço Negro É proporcional A importância Da bacia De recepção De cada linha De água Nós podemos Ter uma Apreensão De quanto A drenagem A sistema De drenagem Qual é o sistema De drenagem Da região de Lisboa Que poucas pessoas Poucas pessoas Poderão Talvez Ter apreensão Rio Trincão Campina de Louros Benfica Sete rios Val de Alcântara E o terceiro A importância Val de Algés Evidentemente Evidentemente Que o Val De Alcântara Perdeu-se Pela canalização Da Ribeira De Alcântara Aspecto Que motivou Todo o problema De inundações Do Val De Benfica Ainda acrescentado Por uma urbanização De Val Quer dizer Uma urbanização Intensa No Val Portanto Imprópria Em condições De sanidade Péssimas E ao mesmo tempo Prejudicando A possibilidade Que a cidade Tinha de criar Nesse Val Espaços verdes De vida intensa Agora Canalizou-se A seguir O Val De Algés Novamente Se perderam Possibilidades De espaços verdes Adequados Para a cidade E economicamente Viáveis Esperemos Que ainda estejamos A tempo De salvar Todo este importante Sistema Da Campina de Louros Em que A sua Obstrução Seria Então De facto Uma verdadeira Catástrofe No entanto Como veremos Daqui a momentos Esse aspecto Está a caminhar A passos avançados Portanto As inundações Das áreas urbanas E principalmente Das áreas suburbanas São em grande parte Fruto de quê? Fruto da Falta de planeamento Da inépcia Da ignorância E da incompetência Ignorância E da incompetência Quando não se provoca A colmatagem Dos areeiros Já explorados A colmatagem Das pedreiras Também já exploradas E elas servem De origem De grandes caudais Quando se deixa Construir Em costas Com declíveis Superiores A 15% E 20% Como também veremos Daqui a pouco Quando se constroem Valos Intensivamente Quando enfim Se destrói Todo o sistema Natural De drenagem E se constrói A cidade Sobre essa destruição Essa cidade Há de ser sempre Uma cidade doente Uma cidade sujeita A ser vencida Pelas forças Da natureza De tempos a tempos Há de ser uma cidade Cara para o homem Cara Projudicial E onde não Poderá haver Aquela potencialidade De vida Que poderia existir Se a cidade Fosse verdadeiramente Organizada Como deverão ser As cidades Dos tempos de hoje